Olha o parceiro aí, ó. Suave? Tá sem linha, pai? Deixa eu ver se tá sem linha mesmo. Ixi, ele aqui já tá no zero, hein? E essa naila aí, quem te deu? É catada? Tá cheia de nó, né? Será que ele merece uma linha, pai? Merece, né? Fortaleceu nós. Chega aí, como é seu nome? Guilherme. Tem quantos anos? Você mora aqui no terminal? Não, moro lá na pô. Rapaziada, primeiramente aí, boa pra nós, mano. Acabei de comer um salgado ali no parceiro, já tô com o pesado. No finalzinho de tarde, já já vai embora, né, pai? É engraçado, mano. Você é louco, ó, homem, como tá? Tô todo molhado, tio. E é o seguinte, rapaziada, o parceirinho aqui, mano, ele tava querendo uma linha. E ele deu sorte que eu trouxe duas linhas, tá ligado? Vou deixar ele escolher uma dessas, ó. Escolhe uma dessas aí, parceiro. Amarelinha? Amarelinha, mão de ouro. Outro parceirinho ali, ó, quer ganhar uma linha, pai? Então tá, já ganhou essa vermelha. Essa aqui é o seguinte, mano. Vocês vão ter que ser rápidos agora, parça. Quem enrolar mais rápido vai ganhar 30 segundos de chilena. Firmeza? Ó, cada um vai enrolar na sua carretilha. Demorou? E marcha. Quem enrolar mais rápido, termina o tubinho mais rápido, ganha 30 segundos de chilena. Não, não começa ainda não, calma aí. É aqui a chilena, rapaziada. A chileninha já tá aqui, hein. Vambora, quero ver quem vai ser o primeiro a enrolar. Demorou? Quem você acha que vai enrolar primeiro dos dois ali, hein? Quem você acha que é o mais esperto? Ah. É, o corintiano, pai. Corintiano? Então já era. Ó, apostou no corintiano. Comentei quem vocês acham que vai enrolar primeiro o tubinho de linha, rapaziada. O corintiano ou o parceirinho ali, ó. Demorou? Vambora, calma aí. Não enrola ainda não. Só não, ó. Valendo 30 segundos de chilena. Quando eu falar valendo, hein. Preparado? Aham. Tá preparado, corintiano? Quero ver, hein. Um, três, um, dois, três, valendo. Quem enrolar primeiro, ganha a chileninha aqui, ó. Vambora. Vamos ver quem tá mais esperto. Isso, eu acho que o corintiano tá mais esperto, hein. Será que é o parceirinho aqui, ó. Marcha. Será que vai enrolar primeiro? Olha os tubinhos, não. Vai, corintiano. Vai, parça. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Vai, caralho. Será que vai enrolar primeiro? Tá doendo meu braço, enrolar primeiro. Vai, parça. O seu tubinho já tá acabando. Vai, 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 vai. Eu quero ver, hein. Mano, enquanto o moleque tá enrolando, olha como tá aqui em cima, ó. Vários pipa, mano. Vai, 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 vai. Enrola, enrola. Vai, parça, enrola. Vai, 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 enrola, enrola. Vai, 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 meu parceiro. Ixi, o corintiano já tá com o braço cansado. Esse parzinho vai ganhar ainda, vai dar amarelinha. Você é louco, tio. Vai, 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 vai. Enrola, enrola, enrola. Vai, vai, parça. Quem tá a jarra de nylon, rapaziada? Essa eu quero ver, hein. Vai, 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 o corintiano. O corintiano vai ganhar ainda. Ele tá no finalzinho. Olha isso, rapaziada, do corintiano. Olha o pé do parceiro, mano. Mano, meu pé era desse jeito aí, rapaziada. Eu ia ficar maluco. Vambora. Vai, 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 vai. Desiste não, parça. Desiste não, vai, vai. Mete em marcha assim mesmo. Ixi, o corintiano vai ganhar, rapaziada. Isso, do corintiano caiu também. Do corintiano caiu. Vai, 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 vai. Vai, mete em marcha, mete em marcha. Ó, não vale correr não, não vale correr não, hein. Vai, 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 enrola. Ele tem que chegar na mão, hein. Aí, não vale chutar nem correr, hein. Vai, vai, enrola, ó. Ó o outro moleque vai ganhar, o do amarelinho. Vai, parceiro, vai, parceiro. Você vai ganhar. Ixi, rapaziada. Quem será que vai ganhar? Vai, vai, não vale chutar não, hein. Vai, 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 enrola. Eita, vai, eita, eita. Ó, acabou junto, acabou junto. E agora? E agora? Quando acabar junto faz o que, parça? Os dois merecem, né? Os dois? Vai dar 30 segundos pro dois? Ixi, aí estourou os dois. Não, comenta aí, tropa. Quem vocês acham que ganhou? Gabriel falou que quem ganhou foi os dois. Você acha que foi os dois, Pai? Os dois. Marcha. 30 segundos de chilena. Eu tenho que enrolar a velha cruz. Tá preparado? Sei lá, porque eu fiquei com o cu. Faziada, era dos 30 segundos. Os dois ganhou. O Bial falou que os dois ganhou, então. O senhor me falou, tá falado, né? Vamos de marcha. Prazo dos moleques tá correndo. Tá doendo. Você vai estar segurando assim? É o seguinte, rapaziada. Ele vai ter que botar no celular aqui, entendeu? Um, dois, três, valendo. 30 segundos pra enrolar a velha chilena. Vai, vai, vai. Enrola, 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 parceiro. Vai. 7 segundos, Fio. Vai, 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 enrola. Vai, parceiro, enrola, enrola. 30 segundos. Corre, corre, parça. Corre. Vai, 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 vai. Enrola, enrola, enrola. Nossa, esse moleque estourou, parça. 21, 22, 23. Ah, já era, já era, já era. Segura, segura, mena. Nossa, esse aqui ele ali viveu, hein? Ele é demais, papo reto. Agora é a vez do parceirinho ali, ó. Vai, Corinthians, caralho. Vai, vai dar tempo pra amarrar ou não? Calma aí. Vamos lá, pera aí. 1, 2, 3, valendo. 30 segundos pra enrolar a velha chilena. Vai, 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 enrola, enrola. Vai, parceiro, enrola, enrola. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vai, 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 parceiro. Olha, corre, 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 corre. Tá, porra. Parou de enrolar. Nossa, aquele ali viveu. Soltou até o chinelo. Nossa, o moleque sumiu, parça. Nossa, vai me partir do caminhão. Ixi, tropa. Já era, já era, já era, já era. Eita, porra. Bateu na parede. Deve ter travado em algum caminhão, ele. Ó, cadê o moleque, mano? Deixa eu... Ó, vamos esconder... O chinelo dele, rapaziada. Aí, vamos esconder o chinelo dele. Vamos esconder o chinelo dele. Vamos esconder o chinelo dele. Vai ficar doidinho atrás. Aí, rapaziada. Vamos moquear o chinelo dele aqui, ó. Olha ele vindo lá, tô desconfiado. Nossa, o que aconteceu agora com ele pipa ali? Deu pra enrolar bastante? Aham. Aí, ó, estourou. Ganhou na ali filena. Viveu. Tão de pipa ainda, rapaziada. Voltando lá, ó. Aí, nem fala do centro do chinelo pra ele. Aí, ele voltando. Ai, meu Deus. Deu pra enrolar bastante, meu parceiro? Tô, hein? Deu pra enrolar bastante? É nice. Tamo junto. É nice. Valeu, meu parceiro. Os dois ganhou no final, rapaziada. Aí, ele procurou. Aí, ele procurou no chinelo. Tudo meu, que ganho. Desconfiado. Tá no meu chinelo. Você levou. Que foi, parceiro? O chinelo dele, meu filho. O chinelo tá ali, rapaziada. Você levou, Jô. Aí, vai tomar o cacete quando chegar em casa da sua mãe. Que foi eu, Jô? O chinelo. Ai, meu Deus. Metendo do louco, mano. Quer ver? Ele vai ficar desesperadão, passa. Maldão. Eu vou botar o chinelo no mesmo lugar que tava. A mãe dele é mó brava. É? Ixi. Eu vou botar o chinelo dele no mesmo lugar que tava, rapaziada. Olha lá. Já era. Ele vai botar o chinelo. Tá ali. Olha lá, ele. Olha lá. Vamos colocar o carro lá. Ué, parceiro, banco. Tava aí, você não viu? Tava aí, não. Marcha, vambora. Marcha, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A galera vai embora. Mal rolê pra casa agora. Mas dá nada também. Tá ligado. E é isso, família. Tamo juntão. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Cortamos vários pipa aqui no terminal. Os caras passaram mal hoje. Mas deu bom. Gostei da resenha. Primeira, rapaziada. Tamo juntão. Não esquece de deixar bastante like no vídeo aí. Se inscreve no canal também pra fortalecer mais. Primeira. Comenta aí quem vocês acham que ganhou. Se foi o Corinthians ou se foi o outro parceiro. Como é o seu nome? Ah, Guilherme. Guilherme é o Gabriel. Comenta aí, rapaziada. Quem vocês acham que ganhou. Primeira. E é isso. Vamos de marcha. Segue lá no Instagram. Menina. Demorou? E é isso. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. É, mas vamos lá. Já é final de tarde já. Esquece.